Você acabou de pegar R$37,99 escondido da sua esposa ou da sua mãe e acabou comprando Project Zomboid. Esse jogo lindo, e já foi logo falando. Agora sim, eu vou incorporar o Rick Grimes e vou matar tudo quanto é tipo de zumbi. Só que na realidade, você não consegue permanecer vivo um dia no game. E morreu. Então calma, que eu estou aqui pra te ajudar. É mentira! No vídeo de hoje, vou trazer algumas dicas para o Project Zomboid, que eu gostaria de saber quando eu joguei o jogo pela primeira vez. Então assista até o final, porque eu garanto que essas dicas serão muito úteis para vocês. Dicas que por sinais serão muito úteis, especialmente se você não jogou o jogo por muito tempo. Garanto que essas dicas serão valiosas até para jogadores mais experientes. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda e me incentiva muito a trazer mais vídeos para vocês. Bora lá! Uma dica muito útil e muito importante, especialmente para jogadores que gostam de andar sobre as florestas, ou no meio das árvores, onde a vegetação é muito densa. Tome muito cuidado, pois você pode sofrer cortes ou arranhões no corpo, que podem causar um pouco de dor e até mesmo rasgar suas roupas em árvores. Esses cortes podem te machucar, causando sangramentos pelo corpo. O que você pode fazer para evitar acidentes é clicar com o botão direito e selecione caminhar até, e em seguida clique para onde você gostaria de se locomover. Sendo assim, o jogo escolherá a melhor rota para você automaticamente. Detalhe, ande por entre as árvores só se realmente for necessário. As florestas são úteis para fugir de hordas de zumbis, pois eles se despeçam rapidamente. Se estiver sendo seguido, procure por abrigos ou acampamentos deixados por sobreviventes. Neles, você pode encontrar muitos itens que te ajudarão a continuar. Você não deve encontrar muita coisa, mas em um apocalipse zumbi, praticamente tudo será útil para você. Aproveite esses acampamentos para descansar. Caso seja necessário, certifique-se que o local esteja limpo e seguro antes de dormir. E não se esqueça de deixar o despertador ativo, para você não passar do ponto no sono. Agora vamos falar sobre os veículos. Veículos tem algumas coisas que você pode não saber sobre quando está se iniciando no game. Você pode entrar em um carro mesmo ele estando trancado. A sacada é quebrar o vidro e entrar no carro clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção quebrar vidro. Clique com o botão direito em uma das portas. Quando estiver dentro, clique na fechadura da porta. O símbolo vai aparecer no painel e o veículo será sempre destrancado. Certifique-se de verificar a ignição e o porta-luvas. Com um pouco de sorte, você pode encontrar as chaves do carro no porta-luvas ou caídas perto do veículo. O certo é dar uma olhada em sua volta com o inventário aberto para ver se a chave do veículo está por perto. Então antes de quebrar o vidro do carro, verifique se a chave está por perto. Assim você vai evitar quebrar o vidro do carro sem necessidade e evitar barulho. Outra coisa, tenha uma arma em mãos. Se você não estiver equipado com algo que possa quebrar o vidro, seu personagem irá usar o cotovelo, podendo causar cortes e sangramentos. Outra coisa legal de se fazer é ativar a buzina do carro e sair de perto para atrair os zumbis para o barulho. E você passar por outro local seguro. Só que tome muito cuidado. Isso pode dar certo, mas a chance de dar errado é grande. Então use essa dica com muito cuidado. Outra sacada é atrair o maior número de zumbis para perto do seu carro. Faça uma fila. Quando você junta o máximo de zumbis, acelere e saia de perto. Assim o caminho irá ficar livre para você passar com segurança. Você pode fazer isso em áreas mais cheias de zumbis, como base militar ou locais mais cheios de zumbis. O barulho pode ser seu inimigo nesse jogo, mas às vezes ele é o seu melhor amigo. Então já que chegou até aqui, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal se essas informações estão sendo úteis para vocês. Vamos lá! Procure por relógios ou despertador. Eles serão úteis para te acordar quando seu personagem estiver dormindo. Porém tenha muito cuidado. Não deixe eles programados para despertar. Isso pode ser um fracasso. Se eles despertarem do nada com você em uma situação de perigo, isso pode ser fatal. Agora vamos falar um pouco aí sobre rádios e TVs. Tente achar rádios o mais rápido possível. Sintonizem a frequência de emergência. Isso será fundamental para você traçar uma estratégia no jogo, como evitar sair no meio de uma tempestade e até mesmo no cultivo de plantas. Você também será atualizado com o evento do helicóptero, um dia antes de ele acontecer. Este evento vai atrair grandes hordas de zumbis para a sua localização. E se você não estiver preparado para esse dia, a morte será certa. Outra dica, consiga um carro para esse dia e se afaste da sua base, pois este evento, como eu disse, atrairá uma horda gigantesca para a sua localização. E se você estiver na sua base, já era! No caso das TVs, o melhor a se fazer é sintonizar a TV no canal Living Life para assistir às 6 horas o programa de culinária, às 12 horas de carpintaria e às 18 horas de sobrevivência. Isso lhe dará pontos de experiência que ajudará a upar as habilidades para o seu personagem. Se você conseguir livros adequados e ler antes de assistir os programas, sua experiência subirá mais rápido ainda. Sendo assim, assista ao máximo de TV. Lembrando que você deve assistir sem perder nenhum dia, já que no nono dia as emissoras pararão de transmitir. Ah, e um grande detalhe, não se esqueça de abaixar o volume das TVs para não atrair muitos zumbis com o barulho. Uma das coisas super importantes também é saber pegar itens e mover de um lado para o outro, pois isso poderá salvar sua vida. Se estiver sendo seguido por alguns zumbis, você pode pegar, por exemplo, uma geladeira e colocar na porta, impedindo assim os zumbis de entrarem. Você terá tempo para pensar em uma fuga mais segura. Este modo também te auxiliará em, por exemplo, imobiliar sua casa, colocando os móveis e decorando de maneira que você achar melhor, deixando sua mobília perfeita ao seu gosto. O que você também pode fazer é buscar móveis de outras casas e trazer para a sua. Tome cuidado com o excesso de peso para não machucar o seu personagem. Tenha em mente que Project Zomboid é um simulador real de apocalipse zumbi, e não um joguinho de sair matando todos pela frente. O interessante de se fazer também é evitar a correria em Project Zomboid. Só corra se realmente for necessário. Se você estiver sendo seguido por uma horda, o melhor a se fazer é não correr, andar calmamente e tentar ir se esquivando dos zumbis, até você pegar uma distância considerável e se sentir em segurança. Evite mesmo a correria, porque se você se cansar em meio a uma horda, você ficará encurralado e morrerá com certeza. Tenha sempre em mente que Project Zomboid é um simulador real de apocalipse zumbi, e não um joguinho de sair matando todos pela frente. Se você tem mais dicas que eu não mencionei neste vídeo, deixe nos comentários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu!